Música Olá pessoal, tudo bem? No nosso último encontro nós refatoramos o nosso projeto e hoje nós vamos adicionar uma imagem aqui no nosso jogo, isso mesmo nós vamos exibir uma imagem em modo texto, vamos lá? Bom pessoal, como eu havia comentado, nós vamos fazer aparecer a imagem aqui no nosso projeto, do nosso bichinho virtual e o que nós vamos fazer aqui? eu vou vir aqui no nosso programa, vou colocar um comentário início da imagem, fim da imagem então aqui é onde eu vou programar toda a parte da imagem e como que nós vamos fazer isso, Danilo? eu vou pegar pronto pessoal nós não vamos fazer do zero não se vocês olharem no meu repositório aqui, meu bichinho virtual então é só acessar o meu GitHub lá vai ter um repositório, meu bichinho virtual e o que vocês vão encontrar nesse repositório? material de apoio modo console então o modo console é o que? é o meu projeto feito, obviamente, para modo console todas as versões vão estar aqui tá? e no material de apoio vocês vão encontrar imagens de bichinhos virtuais que vocês podem pegar qualquer imagem dessa ou pode criar sua própria e também, ó, um arquivinho chamado desenho modo texto o que vocês vão fazer aqui nesse desenho modo texto? vocês vão copiar os métodos, ó resize image, convert to ask e exibir imagem, ó copiei os três métodos vou vir aqui e eu vou colar os três métodos aqui, ó vai aparecer um montão de erro, talvez Danilo, o seu não apareceu, ó por quê? porque o meu eu já coloquei aqui, ó o system.drawing ele mesmo colocou sozinho se ele não colocou para vocês sozinho pessoal, só vocês adicionarem aqui ou clicar em cima da linha que vai aparecer o erro, ó tipo uma lâmpada assim e vai aparecer aqui, ó using system.drawing clicou, já vai vir aqui fechou e o que esses métodos fazem? primeiro método ele cria uma imagem com base nessa largura e altura que você definiu só isso segundo método ele pega uma imagem e escreve, desenha essa imagem na tela em forma do quê? em forma de carácter ask tá aqui, ele converte e o exibir imagem o que ele faz? olha só que legal ele meio que junta tudo, ó ele pega uma imagem uma largura e altura ele vem aqui cria uma imagem carrega a imagem redimensiona a imagem tá vendo? os dois métodos ali e converte a imagem para arquivo ask e depois escreve essa imagem na tela tá vendo? exibir imagem que show de bola tá aqui, ó então um serve para redimensionar a imagem o outro para criar a imagem em formato ask e o terceiro exibe essa imagem então no nosso programa o que nós vamos fazer? nós vamos exibir a imagem aqui na tela como que nós vamos exibir essa imagem? eu tenho agora aqui, ó no meu programa principal o nome do arquivo o nome do meu bichinho o nome do dono tem a variável de entrada tem os status do meu bichinho e aqui eu vou criar uma outra variável, ó que basicamente vai ser o que? a foto do meu bichinho tá? então aqui, ó string ó path foto então qual é o caminho da foto? não sei para que eu comentei, né? e aqui eu vou colocar o caminho da foto qual vai ser o caminho da foto, pessoal? nós já programamos isso tá fácil demais se eu subir aqui, ó eu tenho aqui a parte cadê? vamos lá, vamos lá eu vou ter aqui a parte que trabalha com isso especificamente é só eu achar, né? cadê aqui? eu subi demais, né? interagir tá aqui a interação cadê o exibir status? aqui, ó gravar arquivo texto se eu vier aqui o que que eu vou precisar? justamente pegar o caminho do diretório atual, ó então tá aqui o comandinho que pega o caminho do diretório atual então qual vai ser o nome da minha foto? o caminho dela, ó voltei aqui o path da foto vou só deixar a foto, ó vou nem pôr path só foto qual que é a minha foto? minha foto é esse caminho foto ponto jpg então qual é a minha ideia no meu projeto o arquivinho que estiver com o nome de foto ponto jpg é a foto do meu bichinho virtual somente isso se vocês quiserem melhorar vocês podem fazer o que, ó tem as fotinhas aqui dos bichinhos eu vou vir aqui e eu vou colar na pasta do meu projeto, ó abrir pasta de recipiente bin, debug colei as fotos aqui viram que interessante? então eu quero a vaca beleza já sei o nome da foto, ó vaca só vir aqui e colocar vaca ponto jpg fechou eu já sei aqui o caminho da foto pronto e aí agora que eu já tenho o caminho da foto tá fácil os métodos estão prontos ó, nós já copiamos e colamos só copiamos e colamos né só utilizar então aqui o que que eu vou fazer, ó entrada de dados então aqui é onde começa todo o rolezinho do nosso projeto meu bichinho virtual eu vou mostrar a foto do meu bichinho virtual aqui simplesmente isso então qual é a fotinha do meu bichinho virtual eu tenho o método lá exibir, né exibir imagem onde eu vou passar o que? o caminho da imagem que é a minha foto a largura e a altura eu vou colocar aqui, ó 30 por 30 vamos ver como vai ficar pronto 30 por 30 deixa eu arrumar aqui o meu teclado 30 por 30 pronto e o resto, pessoal continua a mesma coisa só fazendo isso vamos ver o que que já aconteceu aqui, ó dependendo nós vamos poder mudar melhorar isso daqui mas olha só como é que ficou tá aqui a minha fotinha, ó tá vendo? minha vaquinha a arte em pixel art não ficou interessante, ó não gostei tá aqui a imagem do bichinho, ó meu bichinho virtual eu vou mudar aqui vamos ver largura eu vou colocar 20 altura eu vou colocar 15 vamos ver se alterando aqui a largura e a altura a imagem fica melhor tá aqui, ó a imagenzinha do nosso bichinho como ela ficou, ó estão vendo? ah, Danilo não ficou legal beleza show de bola vou pegar outra imagem não sei se vocês viram ali na nosso material de apoio mas tinha um panda eu vou pegar o panda vou salvar a imagem lá na nossa pasta então vamos lá deixa eu salvar a imagem aqui deixa eu abrir aqui bichinhos tá aqui o panda, ó vou mudar o nome dele ele até criou panda 1, né? vamos tirar esse 1 aqui só vai ser panda vou copiar e vou jogá-lo na pasta do projeto então vamos lá bin debug tá aqui panda joguei então não vai ser mais uma vaca vai ser um panda vamos ver como é que vai ficar está aqui o meu pandinho, ó estão vendo? tá aqui o meu bichinho virtual e conforme o tamanho que você define obviamente você vai ter uma qualidade diferente, ó vamos colocar aqui, ó 35 vamos ver como é que vai ficar o meu panda agora porque ele está mostrando via caracteres né? então olha só como é que ficou o pandinho estão vendo? ó, ficou bem mais bonitinho, ó estão vendo? meu bichinho virtual tá aqui o panda aqui com aparência bem melhor não ficou? e aí eu vou fazer o seguinte, ó vamos ver ao invés de ser 35 eu vou colocar 30 vamos ver como que vai ficar o panda se vai ficar melhor eu quero que fique de um jeito que a pessoa consiga ver aqui, ó pronto tá aí o panda fechou? maravilha só que o panda aqui né? ele acabou tirando aqui o textinho do meu bichinho virtual então eu vou pegar aqui e vou inverter, ó vou mandar exibir a foto do panda e depois eu coloco meu bichinho virtual beleza? e aí é o gosto do freguês, pessoal vocês vão configurar aqui do jeito que vocês acharem interessante, ó vamos ver aqui se eu colocar 35 por 25 diminuir um pouquinho mais vamos ver como é que fica a imagem do panda, ó ficou legal e pega toda a área, ó ó o pandinho aqui, ó meu bichinho virtual ficou interessante, ó ainda dá pra perceber que é um bichinho aqui então meu bichinho virtual qual o nome do seu bichinho? então aí o jogo continua viram que show de bola, pessoal? aproveitando que sobrou um tempinho nós já conseguimos exibir aqui a imagem do bichinho virtual nós vamos melhorar um pouquinho ainda aqui o nosso projeto o que que eu vou fazer? eu vou criar aqui um outro método static void ler dados o que que esse método vai fazer? ó eu não tenho nenhum ler dados ler arquivo texto ó gravar arquivo texto o que que eu tenho mais? exibir imagem né que é toda a parte da imagem aqui mas eu não tenho nenhum ler dados tão vendo? ó o que que o nosso ler dados vai fazer, pessoal? ele vai pegar e vai ler os dados iniciais do nosso é do nosso projeto então eu vou pegar aqui e o que que eu vou mudar aqui do nosso projetinho, ó então logo de cara eu tenho aqui a mensagem ó meu bichinho virtual depois aqui um if que verifica se o usuário digitou alguma coisa no prompt e eu pergunto o nome do bichinho primeira coisa que eu quero mudar eu não vou ler os dados via prompt, ó eu fiz aquilo lá eu fiz aquilo lá para ensinar pra vocês como que faz esse processo então já ensinei tirei e a interação toda vai acontecer aqui no dentro do jogo mesmo nome do bicho nome do dono e aqui uma frase inicial de efeito então isso aqui eu vou fazer aonde? na entrada de dados então eu vou recortar, ó ctrl x ctrl z aqui vou recortar ctrl x e na entrada de dados cadê a minha entrada de dados aqui, ó meu ler dados eu vou colar isso daí e eu vou precisar do que? do nome então, ó ref nome lembra do ref? ref string nome que eu vou alterar esse parâmetro para quem passar e ref string nome dono tá aí qual o nome do seu bichinho? qual o nome do dono? então aqui, ó eu vou mudar também as frases eu vou colocar aqui, ó qual é o seu nome? então eu vou perguntar o nome do usuário e aqui, nome dono ali o nome do dono qual é o nome do seu bichinho virtual então aqui eu vou ler o nome do bichinho virtual beleza? então, nome manter o padrão show de bola e a frase aqui eu vou mudar a frase eu vou colocar assim, ó olá dono sou o seu bichinho virtual eu sou o seu bichinho virtual uma frase bem simples aqui e o nome do dono do bichinho tranquilo? matou só isso, pessoal tá ok? pronto e aí olha só como vai ficando pequenininho o nosso projeto ó vou pegar aqui e vou organizar as variáveis também, ó dados dados do jogo então, nome status do bichinho foto do bichinho aqui eu vou jogar aqui a foto já logo na entrada dados do jogo vou tirar esse dados do jogo aqui, não precisa vou fazer assim, ó pronto fechou dados do jogo aqui em cima quais são os dados? a entrada a foto dados do bichinho então, quais são os dados do bichinho? o nome dele o nome do dono tá aqui beleza? o nome do dono eu vou tirar daqui e vou deixar nos dados do jogo ó ficar organizado beleza? e aí, pessoal vai ficando muito bem identado organizado aqui o nosso projeto ó quais são os dados do jogo? dado de entrada que eu vou pegar e ler as informações controlar o last repetição a foto padrão do nosso joguinho do nosso bichinho o nome do dono do jogador do bichinho e aqui os dados do bichinho o nome dele e os status aqui que é a alimentação ó dados do bichinho nome, alimentado tipo, pronto tá aqui vou tirar esse comentário que praticamente dados do bichinho tá aqui nome já sabe que o nome é do bichinho né? e na entrada de dados aqui ó eu vou tirar esse comentário tá vendo? eu tenho o exibir imagem o nome do joguinho aqui ó meu bichinho virtual e aí eu vou ter aqui ó o ler dados pronto o que que eu vou passar como referência ó ref qual que era o primeiro acho que era o nome vírgula ref nome dono não recordo ó vamos ver aqui ler dados ó nome nome dono perfeito ó deletei aqui então eu tenho aqui então eu tenho aqui o início do meu jogo eu tenho a coleta dos dados aqui do meu bichinho onde eu leio os dados no arquivo de referência então eu posso agora comentar aqui ó entrada de dados o que que é entrada de dados estou lendo o nome dos dados estou lendo vou tirar aqui ó vou até deixar o comentário pra facilitar pra vocês ó os dados do animal no arquivo texto e aí o programa começa beleza vamos ver como é que ficou apesar que não vai mudar muita coisa nós só fatoramos aqui ó meu bichinho virtual qual é o seu nome Danilo qual o nome do seu bichinho Bob entei olá Danilo que saudades passei o dia todo te esperando o que vamos fazer hoje então outra coisa que eu já vou mudar aqui entrou no while e eu achei o texto muito rápido né então aqui aqui eu tenho o atualizar o status do meu bicho eu limpo aqui a tela e aí eu falo com ele olá Danilo né passei o dia todo te esperando o que que eu vou fazer eu vou copiar isso aqui eu vou colocar no começo ó contato inicial então logo de cara eu tenho um contato inicial onde eu limpo a tela o bichinho interage comigo fala alguma coisa depois aqui ó atualizo as características do animal atualizo as características do animal então faço ele ficar um pouco sujo um pouco infeliz um pouco com fome atualizei depois que eu atualizei esse status eu vou novamente perguntar pra ele ó puxa vida né é como que ele está então vou exibir os status do animal depois que eu atualizei então aqui eu vou de novo dar um clear ó que legal e não tem o thread slip aqui ó eu vou fazer o seguinte ó ele vai falar comigo uma frase ali aleatória espero 3 segundos atualizo o status limpo a tela exibo o status do animal espero 3 segundos limpo a tela e aí de novo ó eu interajo com o meu bichinho agora eu acho que ficou bem legal pessoal atualizo as características exibo o status do bicho do bichinho e aqui no final ó converso vou pôr assim ó interagir então aqui ó respondo o mesmo ele vai perguntar respondo o mesmo vou colocar só interação interação com o animal pronto ó tá aí achei a palavra que eu queria beleza interagir vou dar comida vou dar banho não vou fazer nada guardei o retorno em entrada e aqui ele vai usar a entrada pra trabalhar no while fechou vamos ver agora como é que ficou vou clicar iniciar tá aqui ó meu bichinho virtual nome meu nome ó Danilo qual o nome do seu bichinho Bob olá Danilo passei o dia todo esperando então conversou comigo fiquei em casa né falou também ali três segundinhos vamos aumentar esse tempinho ali o que vamos fazer hoje olá Danilo o dia foi muito legal comi o sofá fiquei em casa o dia todo nada tá ali de novo mostrou duas vezes a mesma mensagem ó repararam então o que que eu vou mudar aqui dentro do while eu coloquei aqui essa primeira fala ó olá Danilo mandei ele falar não foi tudo bem toda vez estou fazendo isso tá depois aqui no status vamos ver o status aqui quando é um exibir status quando é um ele fala como que está ó tá perfeito só vamos atualizar aqui o que o tempo vou pôr quatro segundos quatro segundos vou tirar esse olá daqui que toda vez ele não precisa ficar falando olá 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 vou pôr fora do while olá Danilo né ou posso até tirar porque ele vai falar aqui ó meu bichinho virtual vou ler os dados na hora que eu leio os dados deixa eu ver aqui o que que eu mostro ó olá eu sou o seu bichinho virtual acabou então essa parte aqui eu acho que nem preciso ó muita informação à toa pronto e depois vocês podem fazer o que melhorar essas frases aqui ó tá vendo aqui estou eu estou nossa eu estou faminto vou mudar aqui o texto ó vou aumentar ele fazer um texto só nada melhor do que uma comida uma comidinha nossa estou meio sujinho mesma coisa nada melhor do que um banho e aqui também ó ter uma frase só acho que fica bem melhor corrijam o português você viu aqui que já tinha um aqui que passou despercebido pronto e aqui vocês podem fazer a mesma coisa ó como nós arrumamos aqui aqui também nós vamos ter que arrumar né manter um padrão pronto acho que melhorou a frase e o que que eu vou melhorar mais aqui não tem na hora que eu saio ó terminou o while ó limpa a tela escreve essas mensagens ó e fecha se vocês quiserem vocês podem programar isso aqui criar um método pra isso pode deixar desse jeito mesmo eu vou deixar assim que eu acho que não compensa fazer um método só pra isso vamos ver como é que ficou ó ó o pandinha meu bichinho virtual qual que é o seu nome? Danilo qual que é o nome do bichinho? Bob nossa que dia muito legal ó comi o sofá fiquei em casa o dia todo nada melhor do que brincar o que vamos fazer hoje? que saudades passei o dia todo esperando você chegar olha só aquelas frases motivacionais minha né então show de bola o que vamos fazer hoje? hoje eu assisti ao show da Xuxa tá vendo? estou muito faminto nada melhor do que uma comidinha então tá ali e o jogo está funcionando pessoal fechou gostaram? tem uma foto melhoramos aqui o nosso jogo criamos funções pra organizar dá pra melhorar ainda? dá pra melhorar muito pessoal e aí fica a cargo de vocês algumas coisas que eu já falo que pode melhorar aqui ó é as questões das frases tá? mas só isso já atende o nosso propósito gostaram? então nós criamos um jogo um bichinho virtual com foto com interação e tudo mais e ainda detalhe nosso projeto aqui ele armazena deixa eu pegar aqui ó eu posso ter vários bichinhos virtuais se eu abrir a pasta do recipiente aqui ó onde o meu projeto está olha os meus bichinhos aqui ó Zé Zé Manuel João Bob Fofura tá aqui então nós criamos um um jogo um projeto que você pode ter vários bichinhos virtuais legal né? então pessoal espero que vocês tenham gostado mandem as versões dos projetos de vocês até mais e um grande abraço que vocês tenham gostado